Alô, segurança! Deixa a Tereza entrar! Luan Gravações, com o Moral do Rio Tudo bom, como a prima Tereza Deixa o lugar que deu, que humilhação Tereza, durante a noite, meu destino Cheguei na porta, amanhã, amanhã, amanhã Segurança, já falta, se a Tereza entrar Chantar a polícia, mamazela, vagar Pra chamar o carro, a mansão da bolsa, gente Só sai daqui quando eu voltar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá tudo Deixa a Tereza entrar, Tereza entrar Depois tá Tereza dentro Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá tudo Deixa a Tereza entrar, Tereza entrar E depois tá Tereza dentro Eu posso ter devagar Fiz, capaca! Fui no borrach, como a prima Tereza Deixa o lugar que deu, humilhação Tereza, Tura, não tinha, nem é o Tostal Cheguei na porta, foi a maior confusão Segurança, já falta, se a Tereza entrar Chantar a polícia, pra fazer Pra chamar o carro, o soldado, o sargento Só sai daqui quando eu voltar Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Tereza tá tudo Deixa a Tereza entrar Depois tá Tereza dentro Deixa a Tereza entrar, deixa a Tereza entrar Bota a Tereza na sarinha, vai A cunha, vai Deixa a Tereza entrar Tereza entrar Tereza tá dura Bota a Tereza E depois da Tereza dentro Eu posso ter devagar Quem sabe dança Quem não sabe só balança E quem não sabe dançar, balançar Vamos beber cachaça Olha o J E Tereza 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 Tereza